Como é que é, Maltinho? Daqui fala caros e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou-vos trazer um vídeo diferente. Vou-vos trazer então o vídeo do upgrade do meu PC de edição. Portanto, fiquem aí, acompanhem até o final. E claro, espero que vocês tenham tido uma excelente passagem de ano de 2021 para 2022. Espero que tenham festejado em família, com saúde, que é o mais importante. Normalmente estou-vos a trazer então este vídeo aqui no dia 1 de janeiro. Espero que vocês gostem. Subscrevam o canal caso não sejam subscritos. E bora malta, vamos para o vídeo. Eu já tenho aqui as peças para dar upgrade ao meu PC de edição. Hoje vou-vos trazer este vídeo um pouco diferente com o unboxing. Não vou-vos trazer a montagem porque eu não tenho possibilidade de vos filmar a montagem. Mas vou-vos trazer o unboxing das peças. Vou-vos explicar um pouco as peças que eu comprei e o porquê. Bom, em termos de PC de edição, eu tenho um PC 1.7 de terceira geração com 24 GB de memória. Tenho uma motherboard, acho que é uma Asus. Uma LGA 1155. Uma plataforma um pouco antiga já. Tenho dois discos, dois SSDs. E tenho uma GTX 1050 de 2 GB. E hoje vou-vos fazer então upgrade para uma plataforma LGA 2011. Uma plataforma um pouco mais recente com um processador diferente. Um processador que geralmente é utilizado para servidores. Mas que é muito bom para fazer edição de programas. Acho que pelo menos essa é a ideia que eu tenho. E é isso que eu vou tentar testar. Tem um processador muito bom para trabalhos. Também dá para jogar. Também vamos testar isso depois no fim, ok? Bom, vamos começar. Malta, vou começar aqui e fazer aqui o unboxing do processador. Se calhar devia ter aqui uma cena para abrir. Mas pronto, a gente vai abrir assim mesmo. Opa, espero que vocês gostem. Isto é uma cena totalmente diferente. Muitas destas peças, aliás, estas peças vieram todas da China. Do AliExpress. Bom, processador. O processador é um Xeon, ok? Um Intel Xeon, um E5-2660 V3. Eu vou deixar ficar aí no ecrã. Tem 10 cores. E tem 20 threads. Tem, se não me engano, acho que é 2.6. 2.6 GHz. E vai até aos 3.3. Qualquer coisa assim do género. É, 2.6. Eu não sei se a câmera vai apanhar. Mas é isto assim, malta. 2.6. É um Intel Xeon, ok? Um processador bem grande, como vocês estão a ver. Processador é usado. O processador custou à volta de 50€. Eu não consigo... Este processador é muito equiparado ao Intel i9, ao Intel i9, ok? Bom, o que é que eu tenho aqui mais? Aqui mais uma caixa. Aliás, eu até devia começar, era começar por... Por abrir a Motherboard, malta. Vamos abrir a Motherboard. Motherboard é chinesa, ok? Uma marca chinesa, não é conhecida. Deixem-me lá ver. Isto vem tudo separado, porque... Para fugir ao controle na alfândega. Vocês se mandarem vir coisas a mais de 150€, Têm mais probabilidade de ser apanhados na alfândega, ok? Isto é uma Kill 3, ok? Marca chinesa. Traz aqui já um kit de uma memória de DDR4 de 2.666 MHz, de 8 GB. Ok, traz aqui um adaptador. Traz um cabo. E traz os parafusos, bom. Traz aqui o espelho. Nada de especial. Nada muito básico. E a board está aqui. A board é nova. Embora o chip que está aqui, O chip que está aqui, acho que é usado, ok? Mas, tudo o PCB da board é tudo novo. Isto aqui dá para levar... Dá para levar 4 slots de memória, ok? Eu vou só colocar 2. Mas dá para levar até 4 slots de memória. Tem entrada para a placa gráfica. Tem já... Tem já Wi-Fi, se não me engano. Em termos de portas USB. Tem 6 portas USB. Pronto. Acho que para o que eu vou utilizar, Acho que vai dar perfeitamente. Bom, eu até posso já aqui colocar o processador. Bom, eu não posso estar a mostrar... Eu não tenho possibilidades de vos mostrar aqui a montagem, ok? Porque eu não tenho possibilidade de estar a filmar por cima. Mas eu vou já colocar aqui o processador no sítio. Pá, isto não tem muito o que saber, malta. Não tem muito o que saber. Pá, eu já fiz isto algumas vezes. Bom, maltinha, o processador está no sítio. O processador está no sítio. Tenho aqui duas travas, ok? Isto é fácil de colocar. Só tenho uma posição para colocar. Não é muito difícil. Bom, mais. O que é que temos aqui mais? Temos ali memórias. Aqui temos o cooler, normalmente. Pá, eu depois vou-vos mostrar isto tudo quando estiver tudo montado. Ok, eu vou montando. Estou a montar conforme estou a gravar. Aqui uma coisa para abrir. Vem bem fechado. Bem fechado. Também tem que ser, não é? Que é para não se estragar no transporte. Vem da China. Pá, isto ficou-me tudo à volta de 200 e poucos euros, ok? Eu não sei se vou deixar ficar os links aí na descrição, se vocês quiserem. Mas acho que não vale a pena. Mas depois, se vocês quiserem, deixem ficar aí nos comentários que eu depois coloco. Ah, o que é que temos aqui? Ah, temos aqui os adaptadores. Traz também pasta térmica. Eu não vou utilizar nada disto. Já traz pasta térmica aqui e trazia aqui no processador também. Mas eu não vou utilizar. Eu tenho a minha própria pasta térmica. Bom, em termos de cooler, malta. O cooler que eu vou colocar é este. Tem duas fans. Eu espero que isto seja realmente bom. Vamos ver. Bom, isto tem que tirar. Isto também é fácil de instalar. Facílimo de instalar. Eu depois já vou instalar. Mais. O que é que temos aqui mais? É muita caixa, malta. É muita caixa. É muita caixa. Espero que vocês gostem. Isto é um vídeo diferente. Ah, um vídeo diferente. Eu estive à espera que chegasse tudo para trazer para vocês. Ah, ok. Aqui vem. Aqui vem um disco. Vem um disco 1M2 de 128GB. Onde eu vou instalar o sistema operativo. E vem mais outra memória. Vem tudo bem embalado. Por acaso, malta, vem tudo muito bem embaladinho. Ok. Vem aqui mais outros gigas de memória. Vou ficar com 16 gigas de memória. E este aqui é o disco NVMe que eu vou instalar diretamente na Motherboard. Deixem-me lá ver se eu vos consigo mostrar. Vou instalar diretamente na Motherboard. Ok. Acho que até posso fazer isso já. Bom, maltinha. Já está. Já está ali colocado. O disco é M2. Ok. O que é que eu também posso já colocar aqui? Posso já colocar as memórias. Para quem não sabe. Pá, isto de montar os computadores. Convém vocês montarem tudo aqui. E só depois é que vou encaixar no PC. Ok. É mais fácil. Vocês montarem tudo à parte. Já. Antes de colocarem dentro da caixa. Bom. As memórias que eu mandei vir são estas são assim. Já tem dissipador. DDR4. 2666 MHz. Bom. Maltinha. Memórias estão encaixadas. Ok. À partida. Elas estão a funcionar em Dual Channel. Ok. Porque. Para quem sabe. Isto tem que ser colocado em slots diferentes. Ou seja. Se coloco no primeiro slot. Tem que colocar no terceiro. Se coloco no segundo. Tem que colocar no quarto. Para funcionar em Dual Channel. Se eu colocasse as duas no mesmo lado. Ia funcionar em Single Channel. Não ia ter tanta velocidade. Ok. Rapaz. São cenas mais técnicas. Se calhar muitos de vocês não vão conseguir. Não vão perceber. Mas pronto. Bom. Vamos. Vou então aqui agora montar o cooler. Ok. E depois trago-vos isto tudo já. Tudo montado. Pronto. Vou encaixar na caixa. Bom. Maltinha. Tá. Já pus pasta térmica. Ok. Não sei se vocês conseguem ver. Já pus pasta térmica. Se calhar até pus um pouco a mais. Mas pronto. Não interessa. Acabei por ter que pôr a pasta térmica. Pôr a pasta térmica que vinha. Por que que eu tenho. É esta aqui. Da Articul. Já. Afinal já acabou. Tenho que mandar vir mais. Porque esta aqui é boa. Bom. Agora vou só colocar isto. E já fica tudo montadinho. Bom. Maltinha. Tá feita. Olha aí. Tá. Esta parte está toda montada. Agora só falta depois colocar dentro do PC. Ok. Bom. Eu vou instalar isto dentro do PC. Com tudo direitinho. E depois volto com vocês. Quando estiver isto tudo a funcionar. Ok. Até já maltinha. Estiver a funcionar. Ou não. Não é. Pode não funcionar. Mas vai funcionar. Vai funcionar. Bom. Maltinha. Antes de irmos então. Para o PC novo. Vou só vos aqui mostrar. Fazer aqui dois testes. Ok. Com vocês. Ao meu processador antigo. Digamos assim. E depois vamos comparar com o novo. Bom. Um dos programas que eu utilizo. Para fazer alguns benchmarks. No meu PC. No meu processador. É este programa aqui. O CPU-Z. Mostra qual é a informação. O meu processador. Neste caso é um Intel i7. De terceira geração. 3770. Tem 4 cores e 8 threads. E está neste momento. Está no máximo. Até 3.900 MHz. Em termos de dashboard. É uma S-Rock H77 Pro. Memória. Tenho 24 GB DDR3. Em Dual Channel. E aqui neste caso. Estamos com uma GeForce. Uma GTX 1050 de 2 GB. Ok. O que eu utilizo para fazer o benchmark. Aos processadores. É isto aqui. Aqui escolhemos o processador que a gente quer. Neste caso. Vamos fazer então. Com um Core i9. Que era o que tinha dito. Vamos fazer com este Core aqui. Ok. E agora. Vamos fazer. Benchmark do CPU. E vamos ver. Em termos de pontos. Quanto é que isto vai atingir. Este só deu. 29%. 29%. Em relação ao Core i9. Tem o Clock mais ou menos parecido. E tem. Aqui tem 8 cores. E 16 threads. E aqui tem apenas. Aqui 5%. É isto. Assim é melhor. Em termos de pontuação. Dá 1578. E aqui. O processador de referência. Que é o Core i9. Tem. 5.423. Aqui ficou a metade. E ali ficou muito abaixo. Muito abaixo. Não é? Como vocês podem ver. Bom. Este é um dos programas que eu utilizo para fazer testes. Pá. Pois tenho aqui mais. Tenho aqui o GPU-Z. Para vocês terem uma ideia. De alguns programas que podem utilizar no vosso PC. Para fazer alguns benchmarks. Este aqui também. Este é o outro. Mas este aqui é mais para a placa gráfica. Ok. Tem aqui sensores. Vocês conseguem ver. Como é que está a vossa gráfica. Em termos de temperatura. Bom. Vamos então. Vou então para o outro programa. Este aqui é o CineBents. Também é outro programa de fazer benchmark. Já tinha feito aqui um teste. 1426. De pontuação. Mas vamos fazer outro. E depois. Vamos fazer isto tudo. Na configuração nova. Esta parte demora um pouco mais. Este aqui. Principalmente com este processador. Demora mais. Aqui nós. Aqui nestas pontuações. Não temos. Não temos nenhum Core i9. Mas temos aqui um Ryzen 7. Por exemplo. 1700X. Bom. Esta parte. Se calhar eu vou dar aqui uma aceleradela. Ok. Porque isto vai demorar. Vocês estão a ver. Isto demora bastante. Isto tem a ver com o processador. 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 A renderização completa Porque isto demorou muito tempo Ainda está a terminar Vamos ver quanto é que isto vai dar de pontuação Acho que o que eu fiz agora foi esta 1127 Mas que já também depende um pouco dos programas que tenha abertos E assim Mas não rende muito 1127 pontos Exatamente Não sei como é que eu tinha conseguido antes 1426 Talvez tivesse menos coisas abertas Talvez seja por eu também estar a gravar Estão a ver Como eu estou a gravar a tela ao mesmo tempo Pode também ser por isso Mas pronto 1127 pontos Bom, maltinho, entretanto Estou aqui no Adon Prebier Que é o programa que eu utilizo para fazer as minhas edições Vou selecionar aqui um minuto de gravação Ok Venho selecionar aqui um minuto Pode ser aqui nos 31 Até aos 32 Mais ou menos esta parte Ok, tem ali um efeito Está bom E agora o que é que eu vou fazer Vou exportar conforme se fosse fazer o vídeo completo Mas apenas um minuto Para ver o tempo que demora Para depois fazer o teste Na nova configuração Se realmente Resultou ou não Ok, temos aqui 59 segundos Tá, bom Testo render Ok, guardou Bora, vamos exportar E vamos ver o tempo que isto vai demorar Supostamente vai demorar um minuto e pouco Como vocês estão a ver Demora bastante Ou seja, se for um vídeo de 40 minutos Demora para aí 50 minutos Para renderizar isto Eu se tivesse deixado de ficar aqui A GTX 1080 que tem no meu PC De fazer De fazer De jogar Consegui fazer isto mais rápido Mas como Acabei por mudar Pronto Agora ficou um pouco mais Mais lento Mas pelo menos sei que O vídeo A qualidade do vídeo Fica um pouco melhor Vamos só esperar que isto termine Está quase a acabar Malta 35 segundos E depois vou fazer a mesma coisa Quando tiver tudo montado Vamos fazer exatamente a mesma coisa Vou fazer outra vez outro teste Com um render De um minuto De um vídeo qualquer Que eu tenha já editado E depois Ver se realmente demora menos tempo ou não E estou usando Estas configurações Que eu tenho aqui Ok Não vou estar a explicar isto Porque isto é É demasiado detalhado É demasiado detalhado Para estar a explicar Nem sei se depois Estas configurações Vão servir Ou se vou ter que utilizar As configurações Para utilizar só o CPU Porque aqui utilizar Vou Com esta configuração Estou a utilizar Muito mais a GPU Do que a CPU Que neste momento A GPU Consegue-se processar Mais rápido Que o processador Bom Está feito Malta Não demorou assim muito Bom Maltinha Agora vou então Trocar as peças todas Vou trocar a bordo Tudo certinho Direitinho E depois volto com vocês Agora sim Quando estiver tudo Montado no sítio Ok Até já Malta Bom Maltinhas Estou então de volta Passado de dois meses Acho eu Já não sei ao certo Vou-vos então trazer Então aqui A configuração nova Já tenho o computador Montado Aliás Há de estar a aparecer Aí no ecrã Uma gravação Que eu fiz com O meu smartphone Do PC Como ele ficou Ao fim de montado Bora malta Vamos então fazer Alguns testes E vamos comparar Com o PC antigo Vou-vos trazer também Um pouco de gameplay Portanto continue aí A acompanhar o vídeo Até o fim Bom Então o problema Que eu vos vou-vos trazer É o CPU-Z Que também tinha trazido No primeiro vídeo Na primeira parte do vídeo Então já temos aqui O Intel Xeon S5 2660 V3 Tem um TDP De 105 watts Este processador Gasta um pouco mais De energia Também vai aquecer Um pouco mais Mas acho que isso aí Não vai Para já Não está a ter interferência Temos então aqui Os 10 cores Alguns estão a trabalhar Na velocidade máxima Com a 3.3 Outros Estão a 1200 Mais ou menos 10 cores 20 threads A bordo É uma Q3 X99 B5 Em termos de memória Tenho então 32 GB Eu acabei por mandar vir Mais 2 pentes De 8 GB Fiquei com 32 Neste momento Está a 2.992 MHz E está em 4 channel Em termos de gráfica É a mesma GTX 1050 2 GB E agora Vindo aqui Ao benchmark Vamos então escolher O que eu escolhi Da primeira vez Que foi 1.9 9.900KF 3.6 GHz 8 cores 16 threads Este aqui tem de referência 5.423 E vamos fazer o benchmark A este CPU A ver quanto é que ele atinge Ele aqui Vai atingir É mais ou menos 4.150 Em off Eu consigo Sem estar a gravar Consigo à volta De 1.500 Mais ou menos Como vocês podem ver É bastante Está bastante Equiparado A 1.9 A um core i9 Não fica muito atrás Em comparação ao outro Que deu 1100 E qualquer coisa É uma diferença Muito grande Em termos De pontos De processamento Portanto este processador É mais forte Cabe por ser mais forte Aqui malta Cinebentes Foi o primeiro Que eu também utilizei Na primeira parte do vídeo Bom Vamos fazer aqui O teste De renderização E vamos ver O tempo que isto vai demorar Vai ser mais rápido Este aqui vai ser Bem mais rápido A primeira parte Tive que Aumentar A mil vezes E este Vou deixar ficar Vou também acelerar Aqui um pouco Às mil vezes E vamos ver O tempo que vai demorar Bom Test render Está feito 3165 Foi pena não ter ficado Aqui a pontuação Que eu tinha feito em off Que deu à volta De 3500 Mas pronto Como vocês também Podem ver Triplicou Em termos De pontuação Em relação ao processador Que eu tinha antigo Bom malta Estamos agora No Adobe Premiere Que é o programa Que eu utilizo Para fazer As minhas edições Vou selecionar Aqui também Um minuto de vídeo Conforme fiz na primeira parte E vou mandar renderizar Vou utilizar A configuração Para utilizar O CPU E não utilizar A GPU Vou ter aqui O setor de tarefas aberto Que era para vermos Em termos de De utilização Agora está a renderizar Os arquivos do áudio É normal E depois vai começar A renderizar o vídeo Aí está malta Está a começar Olhem O CPU vai Vai ao máximo O CPU vai ao máximo Vai aos 100% Está com 3.24 GHz De velocidade Para cada minuto De vídeo Gravado Demora mais ou menos Também um minuto A renderizar Para poder exportar Para o YouTube Ainda assim Ainda utiliza Bastante A gráfica Também Porque a gráfica Ajuda também A renderizar Mais rápido Em termos de memória Está a utilizar À volta dos 15 GB De memória Dos 32 GB Que eu tenho Estes são cenas Mais técnicas Eu estou-vos a trazer isto Porquê? Porque este PC Vai ser mesmo Só Praticamente Só para as minhas edições E para fazer as gravações Do vídeo Por isso é que eu vos estou Trazer isto Que não não trazia A seguir Vamos fazer Gameplay De dois jogos F1 2020 E Eurotrack Vamos testar nos dois Mesmo assim Ainda demora Ainda demora Isto aqui Posso-vos dizer Que antigamente Para um vídeo De meia hora Demorava À volta de Hora e meia A hora e meia A duas horas Para exportar Se fosse utilizar O CPU antigo Mas como eu agora Estou a utilizar A gráfica Para exportar Acaba por ser mais rápido Bom Acho que isto vai ficar Está Aqui a utilização Do CPU Já vai baixar Já está nos 12 13% Que é o normal É o normal Vamos agora Para o Fórmula 1 Vamos testar em jogos Aí está Bom Eu tenho Tenho o MSI Afterburner Em ativo Por isso é que está a aparecer Aquelas coisas no ecrã Neste momento A gráfica está Com 59 graus 32% de utilização Está a utilizar Os 2 GB Que tem De memória Interna Em termos de CPU Estamos com 49% 48 graus 23% de utilização 3.2 MHz E a RAM Está com quase 10 GB E 60 FPS Bom Mas isto é apenas a intro Vamos fazer aqui Um bocadinho De uma corrida E vamos testar Eu vou jogar com o teclado Ok Isto é só mesmo Só para testar Bora maltinha Vamos lá então Fazer aqui um pequeno teste Aqui no Fórmula 1 2020 Só vou trazer este aqui Malta Porque este chega bem para testar Chega bem para testar O processador A gráfica está nos 90% a 100% Para utilizar o máximo O processador também está quase no máximo E eu já vos vou explicar porquê Porque eu estou a fazer a gravação Com o processador Não estou a utilizar a gráfica Para gravar Porque senão não conseguia Eu tentei E o jogo ficou muito lagado A gravação ficou Completamente lagada E então estou a utilizar O processador Para fazer a gravação Esperemos que esteja a ficar bom Mas como vocês estão a ver Estamos a tirar a volta De 50 a 60 FPS O que é bastante bom O que é bastante bom Para um processador Já antigo Um processador De trabalho Não é um processador Dedicado para jogos Não é um processador Que vocês possam fazer Overclock E cenas assim do género Podem fazer Umas pequenas alterações Mas Em termos do boost Do turbo boost Mas em relação A fazer overclock Mas e assim Não dá Está no Na velocidade Está nos 3300 MHz Está no máximo Está no máximo Não dá mais E estamos Com 57 graus No processador O que é bastante bom Vocês Vão a ver Isto está bem fluido Está bem fluido o jogo Bem fluido mesmo E eu estou a gravar isto Pela milésima vez Talvez Não sei Acho que sim Acho que deve ser Para aí a milésima vez Não vale a pena Trazer Mais nenhum jogo Este aqui está Mesmo bom Para testar Olha aí Este é um jogo Que requer bastante Requer bastante Tanto de processador Como de Como de gráfica E está-se a portar Lindamente Vou desacelerar um pouco Para estar mais No meio do tráfego Ok Aqui já há mais carros Estamos nos 55 FPS 50 48 Malta Está-se a portar Muito bem Pronto A condução É que não é grande coisa Mas isso vocês já estão Habitulados Eu acho que está bom Eu acho que está bom Este processador Acho que está Acho que está excelente Para jogos O problema destes processadores É que precisam De umas Mordes específicas Que só os chineses É que neste momento fazem Porque isto são Plataformas já antigas E só os chineses É que fazem Estas motherboards Com Os chips Antigos Os chips Normalmente São todos usados São tirados De Motherboards De servidores Da Intel Da HP Por exemplo E depois O resto É tudo É tudo Feito De novo Mas o chip Da própria Motherboard É usado Mas pronto Malta Está ótimo Olhem Dá para jogar Muito bem E este é o Formula 1 Pois talvez Venha a destaque Com outros jogos Não sei Talvez mais tarde Venha a montar Um PC Para jogar Com um processador Deste género Não sei Olhem Ah Está porreiro Bom Acho que já chega Bom De resto Acho que não tenho Assim mais nada Para mostrar Acho que o que eu Tinha a mostrar Do meu PC De edição Já está Com tudo a funcionar Direitinho A primeira vez Não tive problemas Não tive problemas Eu ainda sou um bom técnico Embora não tenha nenhum curso Mas ainda me vou Desarrascando Mas pronto Bom Malta Este então foi o vídeo Da troca das peças Do meu PC de edição Eu espero que vocês Tenham gostado Foi um vídeo Totalmente diferente Do que eu já trouxe Até hoje Desejo-vos então Um excelente Ano de 2022 Que o ano de 2022 Seja o ano Das vossas conquistas Definam metas Para tiverem conquistas Acho que isso é muito importante E Que tenham muita saúde Que vos corra tudo Pelo melhor E eu Claro Vou continuar aqui No ano de 2022 Enquanto vocês curtirem Eu vou continuando A estar por aqui Portanto Continuem a acompanhar O canal Bom Maltinha Fiquem bem Um grande abraço E um bom ano Para todos Fui E um grande abraço 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 E um grande abraço